Acesse já a Game Next. Jogos digitais via código para o seu console favorito. Links na descrição. Precisando de um servidor TeamSpeak? Acesse já alienhostia.com.br. Servidores canadenses e brasileiros com os melhores preços. Links na descrição. Fala galera da Maximum Cup, tudo beleza? Pessoal com a Cerva Lodeixãoz no Planet Coaster aqui, a nossa série do canal. E eu vou dar um reboot no parque aqui galera, no modo desafio aqui. Agora abriu aqui o Ártico, como vocês estão vendo, em ritmo de Natal, até a musiquinha do Planet Coaster mudou aqui no menu. E tem esse novo cenário, cenário de gelo. Comece seu parque com dinheiro limitado e construiu um parque no paraíso invernal. Vamos aqui no desafio então. Vamos jogar no mais difícil, porque nós queremos desafio. Vamos pôr aqui Parque Ártico. E vamos começar aqui um novo desafio, um novo parque. Então beleza galera, estamos aqui já no novo terreno do jogo, que é o terreno de neve. Aqui deve ser bem complicado, eu acho, de conseguir montar um parque aqui nesse modo desafio. Que é o modo desafio, como vocês conhecem, no mais difícil. A gente começa só com 2000, então é bem confuso aqui o começo. Já temos aqui essa entrada simples, vamos aqui então já colocar o caminho sem perder tempo. Deixa eu ver, deixa eu ver, qual que é o caminho aqui cara. Eles colocaram coisas novas aí também, nessa autorização. Aí achei o caminho. Vou aumentar aqui o tamanho né. Deixar o tamanho grandão aqui mesmo né. Para a gente ter aquela entradinha bacana aqui no parque, maravilha. Agora vamos colocar o nosso primeiro brinquedo, que é sempre este aqui né cara. Sempre começa com este brinquedo aqui. O brinquedo inicial, vamos deixar a portinha da guareta virada aqui para o caminho. E vou colocar a entrada aqui e a saída aqui. Vamos pôr aqui o valor de 13 né. Eu não vou cobrar nada na entrada, acho que eu só vou cobrar 1 e 2 aqui por família. Não, vou pôr 1. É, 1 padrão e 2 por família. Só para te ganhar alguma coisa ali na entrada né. E vamos pôr aqui a saída. A saída eu vou deixar azulzinha cara. Vou deixar a saída azulzinha para combinar com o gelo aí. Vamos fazer um caminho aqui né. Uma fila. Ok. Agora a gente tem que fazer aquela parada né, que eu já mostrei já nos últimos vídeos né. Que é enfeitar aqui o cenário de fila né. Isso aqui vai ser importante para a gente poder dar continuidade. E o começo é sempre muito complicado né galera. Então, tu tem que saber certinho o que tu vai usar aí. Então, vou dar um cortezinho no vídeo. Para a gente fazer esse enfeite e já voltamos. Então, beleza galera. Estamos de volta. A gente está devendo 2 mil né cara. Está foda aqui ficar só com esse brinquedo aí. Nós conseguimos aqui a pesquisa do... A descoberta do cenário natalino né. O tema, o golpe que seria os refris né, refrigerantes. E o giro suave que é um brinquedo aqui. Aquele brinquedo... Que a gente pode colocar também no começo aqui no difícil né. No modo difícil. Então tá. A gente tem o carrossel e mais um brinquedo para colocar. Então, eu vou pedir agora cara. Que eu não recomendo vocês fazerem isso. Mas, eu vou ter que fazer isso. Pedir um empréstimo aqui. E vou dar um pause cara. Agora, a gente vai poder fazer o parque rodar um pouco né cara. Vamos colocar então o carrossel. Fazer uma entrada parecida com o nosso antigo parque. Que é o que dá para fazer aqui no começo né galera. É bem complicado aqui o começo. Vamos colocar aqui o carrossel. Vamos pôr a fila dele para cá. E é a saída aqui. E o preço dele, vamos pôr 5 doletas. 5,20. 5,20. Maravilha. Agora, a gente vai pôr esse outro aqui. Vamos deixar aqui do lado aqui do carrossel. E vou pôr ele aqui. E a gente pode pôr a entrada dele para cá também. Agora, eu não sei se eu coloco para cá. É, vamos pôr para cá para poupar espaço. Vamos deixar aqui. E o preço dele vai ser 6,50. Beleza. Então tá, vamos fazer aqui já as filas né. Tudo bem padronizado. Vamos deixar a fila aqui do carrossel. Puxar para cá e depois para cá. Para cá, para cá, para cá. Para cá. Ficou meio ruim aqui. Vamos puxar para cá. Para cá, para cá. E para cá. Ok. Agora a fila deste outro aqui que vai ser meio confuso aqui. A gente vai ter que puxar para cá. Puxar para cá. Depois puxar para cá. Este aqui vai ter que fazer um pouco maior a fila porque enche um pouco mais né. Então a gente tem que aproveitar o máximo possível aqui. Da galera que for entrar neste brinquedo. Ok. E o bom é que as filas estão praticamente juntas. Então a gente pode fazer um negócio de cenário bacana aí. Do cenário de fila né. Para as pessoas. Inclusive se a gente botar essa parada aqui no meio. Eu acho que a avaliação já vai subir bastante. Deixar aqui no meio das duas. Isso. Agora a gente clica aqui. Vamos ver. O cenário aumentou para 38% ali. E 40% aqui. Maravilha. Não sobrou ainda 5 pau né cara. A gente vai poder também botar uma loja né. Vamos já fazer isto. Vamos colocar uma loja de bebida. Será que é bebida mesmo ou é um milkshake né cara. Porque esse jogo aqui ele... Agora eu não sei hein. Vamos pôr aqui uma barraca de comida natalina aqui. A gente vai ter que puxar mais o caminho aqui galera. Puxar mais o caminho. E o começo galera. É sempre muito difícil cara. É muito difícil quando tu tá começando aqui no modo hardware. Vamos ver. Comida natalina. Tem essa comida. Vamos pôr essa aqui que é a maior. É a mais bonita. Vou deixar aqui do ladinho. Aí show de bola. E do lado essa aqui. E agora cara. Agora eu tô na... Eu não sei se é bebida ou se é milkshake. A gente vai ver isso agora. Colocar aqui. E vamos colocar também. Um banheiro. Tudo no espírito natalina aqui como vocês estão vendo. Ok. Aqui já pode ver... Putz, é raspadinha cara. Não tem nada a ver com bebida né. Não sei porque eles colocam bebida se o bagulho é raspadinha. Aí é foda cara. A gente vai ter que pôr personalizar aqui. E vamos ter que pôr essa aqui. Que é a bebida. Vamos deixar aqui no meio mesmo. E vamos colocar sete aqui. E dez aqui. E o preço dessa aqui. A gente vai pôr quatorze. Aqui vamos pôr dez. E o banheiro deixa de graça. Agora vamos colocar aqui cenário né. Vamos colocar os bancos. Os bancos natalinos aqui. Vamos colocar esses dois aqui. Vamos colocar mais um aqui. Outro aqui deste lado. Mais um aqui. Outro aqui. Um aqui no meio. Alguns bancos né. Vamos pôr lixeiras. Tudo bem colorido. Colocar uma aqui. E outra ali. Puxar só. Um pouquinho aqui pra cima. Maravilha. Então tá. Nós temos aí já né. Como as pessoas fazerem refeições né. No nosso parque. Já é muito bom. Temos mais dois novos brinquedos. Que é o carrossel. E essa outra paradinha ali. Vamos ver aqui o que eu tenho de projetos. Habilitados aqui pra gente colocar. É muito caro essas coisas. Bem que eu poderia ter colocado isso aqui né cara. Acho que fica mais bonitinho. Fazer isso. Vou colocar aquele ali. Porque fica mais bacana. Ok. Agora sim galera. Agora tá. Tá legal o negócio aqui. Agora só faltou botar as luzes né. Os postes. Vamos colocar aqui então. Os postes de luz. Pra iluminar. O nosso parque. Beleza galera. Já temos aí os postes colocados né. Como vocês estão vendo. Até que tá bonitinho aqui o parque. Não tá tão feio né. Agora a gente tem que melhorar aqui né. O cenário de fila. Dos brinquedos né. Pra atrair mais público né. Pra eles. Então vamos ver o que dá pra por aqui. Vamos ver aqui. Foda cara. Foda que o cenário é de gelo né. Então é bem mais complicado. Pra enfeitar. Então eu vou fazer os enfeites aqui. Qualquer. E já volta aí galera. Então beleza galera. Estamos de volta aí. Já coloquei uns enfeites aqui. Inclusive deste outro lado aqui. Está 100% já né. E aqui. Está 76%. E aqui 81%. Está bueno. Está bueno. Agora vai ter mais gente aí. Vindo para o parque né cara. A gente tem funcionários também né. Pra pagar. Então está bem complicado. Temos um empréstimo em aberto também. Que a gente está pagando né. Que são aqueles 10 mil. E eu vou aproveitar pra dar um boom aqui inicial no parque. Eu já vou fazer um market aqui né cara. Fazer um market pra atrair mais famílias. Porque a gente tem dois brinquedos aí de família né cara. Então vamos ver se essa galera vem aí. Pra gerar um lucrinho aí pro nosso parque. E como a gente tem funcionários. A gente já tem um mecânico. Tem mais os dois funcionários de loja ali. E eu já vou começar a cobrar aqui né. A entrada né cara. Vou cobrar acho que 4 pila ali de. De nego que vem com família. E 2 pra quem vem sozinho aí. Agora a galera acho que deve pagar. Porque tem mais coisas né. Pelo parque então. Está mais tranquilo. E não está tão caro né. Está uma entrada até razoável pra se pagar. A gente já faturou aí. Só com venda de ingresso. Como vocês estão vendo. 150, 170. Está chegando a 200 né. Esse dinheiro vai ser. Bem vindo agora né cara. A gente está precisando mesmo. Chegar a 20% aqui já dá um X. Que acho que já está de boa né cara. E já está vindo muita gente pro parque velho. Está vindo muita gente pro parque. Isso é bom. E o bom que eu foquei em família né. E os dois brinquedos novos que a gente tem aqui. São pra família né. E já está lotando aqui inclusive. Ver as filas. Eu vou aumentar aqui o preço desse aqui pra 6,60. E o carroceu pra 5,30. Vou aumentar 10 centavos aí. O que vai ser necessário. A galera já está fazendo as primeiras compras aí. Na loja de refri. E de hambúrguer né cara. Estamos indo. Ficamos aqui positivo né. Maravilha. E agora a gente tem que pagar esse empréstimo maledito né cara. São 10 mil aí que a gente tem que pagar cara. Temos que com os juros falta 10 mil e pouco ainda pro vagar né. Tão bueno né. Agora é jogo de paciência né galera. Agora a gente tem que esperar um pouquinho aí. Vamos ver se a gente ganha algum desafio. Ah ganhamos aqui um prêmio e prêmio. Maravilha. Então já que ganhamos esses prêmios eu vou fazer outra pesquisa aqui. Vou pesquisar mais um brinquedo pra família. E vou pesquisar deixa eu ver. Vamos fazer o tema faroeste né. Faroeste fica estranho né. Vamos botar um brinquedo. Uma montanha russa quem sabe. Não é muito caro ainda pra pesquisar a montanha russa. Mas vamos pesquisar só esse brinquedo aqui por enquanto. E esse negócio de café aqui né. Que eu acho que a galera deve tomar bastante. Nesse cenário de gelo né. Então aí tá fazendo sucesso aí ó. É isso que a gente precisava né. De uma movimentação aqui no parque. Só a entrada do parque já tá faturando mil e pouco né. Já faturou né. Mil e pouco. Já me tirou um pouco do vermelho aí. A gente deu uma lotada no parque aí. Tem 500 pessoas dentro do parque. Bastante até. Está vendendo aqui né. Deixa eu ver quanto aqui já vendeu. Já temos o loop de 25 tá bom. Demora pra ganhar o lucro né. E aqui lucro de 44. A gente pode até inclusive. Aumentar 50 centavos aqui nas paradas. Botar 10,50. E aqui 14,50 e aqui 14,50 e 10,50. Maravilha. Fazer essa galera gastar aí um pouco né. Carrossel aqui tá enchendo né cara. Então vamos aumentar mais 20 centavos. E esse aqui cara. Eu achei o que as galera tá falando. Não vou passar todo o tempo na fila né. Tá bom. Então vamos aumentar pra 6,80 aqui. Magavilha né cara. Tamo indo rumo ao sucesso aqui cara. Gerenciar o parque aqui. Já conseguimos um negócio de café. Vou dar uma olhada aqui nos funcionários. Inclusive eu vou pôr um faxineiro aqui. Porque senão vai lotar de sujeira aí. Aí já viu né cara. Aí vai dar merda. A gente perde avaliação com isso né. Ó legal. Eles botaram agora esse esquema aqui ó. Ficou mais fácil a gente poder mexer aqui nos trabalhadores. O mecânico já tá puto da cara. Vou dar 310 pra ele aqui. Um salário melhor. E vou pagar um treinamento pra ele ficar de boa né. Ok. Aqui o pessoal tá reclamando também. Vou aumentar um pouco o salário né. E aqui o do faxineiro eu vou aumentar também. Pra 140. E vou dar uma treinada nele. 145. Ok. Agora os seus sinais vão ficar de boa aí. Temos aí um mecânico, um faxineiro e... E dois né. Dois atendentes aqui. Nos mercadinhos que temos pelo parque. Maravilha. O dinheiro tá entrando né. O problema é que a gente tem aquele empréstimo em abril. Fora as coisas que a gente tá pesquisando aqui. Ganhamos aqui o novo brinquedo. Teacups. Que é o da xícara. E vamos pôr esse brinquedo antes de finalizar este vídeo. Vamos colocar ele... Aqui né. Do ladinho já. Deixar ele aqui. Vamos pôr a entrada este lado aqui. E a saída... Aqui. Aí. Pra gente aproveitar inclusive... Aquele espaço né. Vamos cobrar 6 e 20. 6 e 20. 6 e 20. A entrada do brinquedo. Vamos pôr aqui o caminho. Pegar aqui o caminho né. Cadê o caminho? Tem que encaixar. Ah não. Aqui é fila né. Tô viajando. Aqui é a fila rapaz. Vamos puxar assim. Fazer um S assim mesmo. Danado. A gente não vai utilizar aquele espaço por enquanto. E... Vamos precisar da mão enfeitada... No cenário da fila ali deste brinquedo né. Então já vou abrir aqui meus projetos. Vou pôr outra arvorezinha dessa. Que é essa arvorezinha aqui. Ajuda bastante aqui. No cenário de fila né. Vou pôr outra aqui. Só ela já vai levar pra 79%. Então tá bom. Depois eu mexo né. No restante aí. Então tá. A galera já vai entrando aí. Mais um novo brinquedo no parque né. Maravilha. E a gente já pode finalizar esse primeiro vídeo aí galera. Comecei esse desafio novo aqui. Porque é um cenário novo né. Um cenário no gelo. Com tema natalino. Bacana. Espero que vocês tenham gostado aí. Deixe seu like favorito. Se não é inscrito inscreva-se. Um grande abraço. E até o próximo vídeo.